Música E agora o assunto é a Copa TV Gazeta de Futsal. A equipe da Uninorte estreia com goleada na competição. Vamos agora aos melhores momentos da partida. Uninorte e Sétimo Bec abriram a terceira rodada da primeira Copa TV Gazeta de Futsal. O jogo aconteceu na noite de sexta-feira no ginásio do SESI. Com menos de um minuto de partida, a Uninorte fez o primeiro gol. Denner é o nome do ligeirinho. O garoto fez o gol mais rápido da competição e precisou de apenas 57 segundos para balançar a rede. A gente teve a felicidade, as jogadas que a gente treina muito nos nossos treinos. E eu tive a felicidade de fazer o gol. Depois de muita pressão, o Sétimo Bec tomou o segundo gol. Daniego fez 2x0 para a Uninorte. O time do Sétimo Bec até que tentou e quando chegava, falhava na finalização. Na virada, Neto faz o terceiro da Uninorte após esse chute forte. O Denner, o ligeirinho, balançou a rede mais uma vez, fazendo o quarto gol de sua equipe. João Lucas ainda fez o gol de honra para o seu time. Placar final, Uninorte 4, Sétimo Bec 1. Começou agora, a gente não se conhece, mas a gente vai treinar aí para a próxima partida. A gente vai inverter isso aí que não tem nada a perder não. Que isso aí, entre as três e quatro linhas, não tem nada decidido ainda não. O jogo de estreia é complicado. Demora um pouquinho para a gente começar a jogar mais solto. Mas graças a Deus a gente conseguiu. Dos quatro gols que a gente fez, três foi de jogada ensaiada. E graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória. As duas equipes jogam novamente dia 27. O Sétimo Bec precisa de uma vitória para levar a disputa da vaga para os pênaltis. E tem a segurança. E a prestação. E aups. E a pessoa que fiz, por enquanto, seis litrues pessoas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto